PINCELADAS DE ARTE No interior de um pórtico de estilo renascentista tem lugar a anunciação propriamente dita. O arcanjo Gabriel acaba de chegar. A ponta do seu pé direito toca o chão e uma parte de suas magníficas asas ainda se encontra do lado de fora. O mensageiro de Deus se inclina humilde, cruzando os braços em sinal de reverência. Mas não é um enviado qualquer, como indica a elegância de seu vestido e a auréola dourada que rodeia sua cabeça. Vem anunciar a Maria o que suporá uma mudança radical para toda a humanidade. Ela é a mãe que Deus escolheu para seu filho. Maria, sentada e com o livro aberto sobre a perna direita, baixa o olhar ao devolver o cumprimento do arcanjo, inclinando o corpo e cruzando os braços. A boa nova é tão impactante que dá a sensação de que é melhor que ela receba sentada. Apesar da atitude submissa e doce de Maria, diz o Novo Testamento que ela colocou uma objeção às palavras do arcanjo. Não entendia como podia cumprir-se a palavra de Deus se não tinha tido relações carnais com nenhum homem. O enviado divino respondeu que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra. Aqui entre nós, quem engravidaria Maria? Para evitar mais perguntas, o arcanjo afirmou rotundamente que para Deus nada é impossível. Depois de escutar essas palavras, Maria só foi capaz de balbuciar. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a vontade do Senhor se levou a cabo. À esquerda, umas mãos divinas enviam um raio de luz do sol até a Virgem. E uma pomba, símbolo do Espírito Santo, é impulsionada através do raio até Maria. Estamos a ponto de ver um dos maiores milagres de nossa cultura, mas já que ninguém sabe com certeza o que aconteceu, Frangélico nos deixou com o mel na boca. No quadro, aparece outra ave. Talvez seja uma andorinha. Mas o que ela faz aqui? Esse animal costuma aparecer na Europa com a chegada da primavera, época do ano em que, se não me falham os cálculos, Jesus deve ter sido gerado. Que jeito tão sutil de nos mostrar isso? Ao fundo do pórtico está o austero quarto de Maria. O mobiliário é escasso, um banco e uma arca. A luz entra por uma janela e se reflete na parede. Na esquerda, vemos um jardim cheio de flores e de frutos, que não é um jardim qualquer. É o paraíso. Adão e Eva, os primeiros pais da humanidade, são expulsos por um anjo. Portanto, já cometeram o pecado original e o fato de que estejam vestidos com peles de animais e não despidos, o confirma. É curioso que não apareça a árvore do bem e do mal, a famosa macieira, nem a serpente. O que sim podemos ver é uma palmeira, a árvore habitual em todas as representações do Éden e símbolo da justiça. Mas o que esta cena tem a ver com a outra cena? Muito. O artista relacionou os dois episódios bíblicos para nos dizer que Maria, através da anunciação, se converte em uma segunda Eva que redime o pecado cometido pela primeira das mulheres. Poderíamos perguntar por que motivo Deus escolheu Maria e não outra mulher qualquer. Por sua pureza? Porque era a mais humilde? A mais digna? O mais provável é que nunca o saberemos. Mas do que sim podemos estar certos é de que não tinha nenhuma dúvida sobre quem deveria ser a eleita. Basta ver o medalhão da fachada externa do pórtico para compreender que Deus, com seu olhar para Maria, não tinha dúvidas. E então, o que acham? Pintava ou não como os anjos? Obrigada, Frangélico, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com a anunciação no Museu do Prado de Madrid. A CIDADE NO BRASIL